Isso mesmo, isso mesmo. Que multidão, que multidão. Daqui até lá, daqui até lá. Eu gosto, eu gosto. Estou vendo, estou vendo. Segure-se, segure-se. Fique sério, fique sério. Com prazer, com prazer. Arroz, arroz. Mudança, mudança. Receba, receba. Construção, construção. Socorro, socorro. Belo carro, belo carro. Sim, é. Sim, é. Sim, é. Eu já vou. Eu já vou. Língua. Língua. Está pronto? Está pronto? Saúde. Saúde. Arrisque. Arrisque. Para variar. Para variar. Eu esqueci. Eu esqueci. Gengibre. Gengibre. Garçonete. 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 Adeus. Adeus. Olá, Jun Eu sei Mais devagar Incrível Ele fuma? Vamos lá À esquerda À esquerda Eu te ligo É muito bom É muito bom Dia Primavera Primavera Janela Janela Esqueça 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 Aqui dói Experimente Experimente Que má sorte Que má sorte Faz sentido Faz sentido Que choque Que choque Deixa pra lá Deixa pra lá Solte-me Verá crer Verá crer Verá crer Verá crer Onze Onze Legumes Legumes Fechadura 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 Como foi? Como foi? Qual deles? Qual deles? Qual deles? Qual deles? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Batata doce Batata doce Batata doce Frio Freio Freio Abelha Estou louco Eu estou bem Eu estou bem Eu exagerei Eu exagerei Quem te disse? Quem te disse? Eu vou pagar Eu vou pagar Livro-texto Livro-texto Que horas são? Que horas são? Exaustão 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 Só um pouco Só um pouco Vá em frente Vá em frente Sinto muito Sinto muito A direita A direita Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Você já chegou? Você já chegou? Perto do banco Perto do banco Perto do banco Cudos ao seu pai Cudos ao seu pai Cudos ao seu pai Telhado 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 Impressora 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 Está quente? Está quente? Está quente? Certamente Certamente Que tristeza Que tristeza Que tristeza Vamos decolar Vamos decolar Vamos decolar Que tristeza Neveu ontem Neveu ontem Neveu ontem Neveu ontem Fora do hotel Fora do hotel Fora do hotel Vamos fingir Vamos fingir Quem é você? Quem lhe perguntou? Espero que sim! Calha a boca! Eu não gosto dele! Que vergonha! Chefe! Eu me sinto bem! Estou bêbado! Depende! Depende! Favor recusar! Favor recusar! Sua filha! Sua filha! Sua filha! Junte tudo! Junte tudo! Onde está? Onde está? Onde está? Cheguei cedo! Cheguei cedo! Bom! Bom! A primeira! A primeira! Laranja! Laranja! Escreva para! Escreva para! Culpa! Culpa! Ajude-me! Me! Ajude-me! Serve-lhe bem! Serve-lhe bem! Para! A segunda! Não foi nada! Não foi nada! Este é Dennis! Este é Dennis! Este é Dennis! Muita coisa. Alguém sabe. Diao. De jeito nenhum. Não largue. Fale baixo. Você prometeu. Você prometeu. Há quanto tempo é? Há quanto tempo é? É muito cedo. É muito cedo. Tem alguém aí? Tem alguém aí? É impossível. É impossível. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Está perto? Está perto? Divirta-se. Divirta-se. O que você tem? O que você tem? Parada. Parada. Vaca. Vaca. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Boa viagem. Boa viagem. Escute. Escute. Faz comichão. Faz comichão. Ele tem coragem. Ele tem coragem. Para continuar. Para continuar. Para continuar. Eu fiz este bolo. Eu fiz este bolo. Pregos. Pregos. Abdomen. Abdomen. Ame-me mais. Ame-me mais. Eu voltarei. Eu voltarei. É contra a lei. É contra a lei. Quão tarde. Quão tarde. Confie em mim. Confie em mim. Não, não é. Não, não é. Tão tarde assim? Tão tarde assim? O vermelho. O vermelho. É sério? É sério? Que chatice. Que chatice. Vem mais alguém? Vem mais alguém? É tão lotado. É tão lotado. De fato. De fato. Despacha-te. Despacha-te. Eu já o vi. Eu já o vi. O dia todo. O dia todo. Vinte. Vinte. Pertencem-a. 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 Traga. Traga. De quem ele é? De quem ele é? É o seu dever. É o seu dever. É o seu dever. É o seu dever. É um incômodo. É um incômodo. Não seja bobo. Não seja bobo. Não seja bobo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu amo o tom. Eu amo o tom. Você perdeu. Você perdeu. Você perdeu. O ar é denso. Quando devemos ir? Não se preocupe. Não se preocupe. Oito. Levante-se. Ele é fresco. Posso levá-lo? Posso levá-lo? Sou exigente. Como por exemplo? Como por exemplo? Que homem? Você conseguiu. Você conseguiu. De onze. De onze. Berinjela. Berinjela. Faça. Faça. Pegue. Pegue. De nada. De nada. De nada. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu sei disso. Eu sei disso. Posso te ajudar? Posso te ajudar? Isso depende. Isso depende. Eu ouvi algo. Eu ouvi algo. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Eu desisto. Eu desisto. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Empurre. Empurre. Seu miserável. Seu miserável. Me bate. Me bate. Me bate. Me bate. Depois. Depois. Ladrão. Ladrão. Não. Nunca. Não. Nunca. Azar. Azar Você tem que vir Você tem que vir Acho que sabe bem Acho que sabe bem Parece velho Parece velho Que tal sábado? Que tal sábado? Por quanto tempo? Por quanto tempo? Professor Professor Respeitoso 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 Morto Morto Anos 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 O que é isso?